Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cariço para os irmãos e irmãs, é com alegria que vou falar dessa oração, uma oração importante. Toda oração é importante, mas essa que nós vamos rezar juntos é a que nós estamos vivendo no mundo de hoje. A pandemia. Essa oração é contra a pandemia, mas é uma oração diferente. Todos publicam várias orações contra a pandemia, mas essa brevemente eu vou contar sobre como essa oração foi encontrada. Então, brevemente, falando com vocês, segundo a tradição, essa prece, ela foi entregue, foi apresentada às Clarissas de Coimbra, em 1317, durante uma aparição do apóstolo São Bartolomeu, o apóstolo de Jesus. Freiras, na Síria, redescobrem a oração de 700 anos contra epidemias, conforme eu vou divulgando mais para frente. As irmãs da unidade de Antioquia relatam que, recentemente, um visitante chegou ao convento com vários ícones, a fim de pedir um parecer da madre Agnès de la Corx, desculpe aqui a pronúncia, não sei se está certo, superiora do mosteiro de São Tiago Mutilado. A religiosa descobriu que um dos ícones que havia sido mantido no Museu de Londres guardava incrível ligação com a Rainha Santa Isabel, de Portugal, canalizada pelo Papa Urbano VIII, em 1625. Essa ligação era uma oração à Nossa Senhora pedindo proteção contra epidemias, rezada pela Rainha Santa e pelas irmãs Clarissas de Coimbra, durante a peste que atingiu a região no século XIV. Segundo a tradição, o texto da prece foi apresentado às Clarissas de Coimbra, em 1317, escrito num cartão durante uma aparição do apóstolo São Bartolomeu, o convento foi poupado das contaminações, ou seja, quando fizeram rezar essa oração com fé e devoção, não houve contaminação no convento. Então, nós vamos rezar essa oração agora, pedindo a Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que nos livre dessa contaminação, desse Covid-19, que está aí, a cada dia, matando muitas pessoas, e muitas pessoas ainda lutando pela vida na UTI, no hospital, enfim. Vamos pedir à Nossa Senhora, sem intercessão, para que ela possa nos auxiliar e nos livrar, assim como ela fez, que livrou o convento da contaminação da pandemia da época, nós também vamos pedir que ela interceda para Jesus, para que nós nos livremos e não cheguemos a pegar essa doença, esse vírus. Estrela do céu, que amamentastes o Senhor e derrotastes a praga mortal, plantada pelo primeiro Pai dos homens, que esta estrela se digne agora, reter os corpos celestes, cujas batalhas afligem o povo, pelas cruéis feridas da morte. Ó mais piedosa estrela do mar, salvai-nos da pandemia, ouvi-nos, Nossa Senhora, porque o vosso Filho, que vos honra, não vos pode recusar nada. Salvai-nos, ó Jesus, por quem a Virgem Mãe vos reza. Rogai por nós, piedosa Mãe de Deus, vós que quebrastas a cabeça da serpente, socorrei-nos, amém. Então, essa é a oração, e essa breve história que eu deixei aqui com vocês, para que vocês conhecessem, e peço que, se você gostou, compartilhe esse vídeo com várias pessoas, para que nós possamos divulgar essa oração, e, na fé, em intercessão de Nossa Senhora, nós vamos nos livrar desse fim, e essa pandemia vai terminar. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiquem com Deus.